A quarta-feira do Internacional foi muito movimentada nos bastidores. No CT Parque Gigante, o treinamento comandado ainda por Cauã de Almeida teve a presença de jogadores que estavam no departamento médico ou sob algum tipo de preocupação nos últimos dias e que viram reforços para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino neste domingo pelo Campeonato Brasileiro Fora de Casa. Falando em reforços, o Inter anunciou e apresentou um deles, Bruno Henrique, que já treinou com o elenco, mas ainda não estará à disposição para o fim de semana e em sua apresentação falou sobre o fato de ter sido indicado por Mano Benezes, técnico com o qual se quer irá trabalhar no Internacional. Também teve anúncio e chegada de Eduardo Cudê. O novo técnico do Internacional, enfim, já está em Porto Alegre, na chegada que teve dezenas de torcedores no Aeroporto Internacional Salgado Filho. E nessa chegada, Eduardo Cudê já concedeu suas primeiras palavras como treinador do clube, onde, adivinhe, falou sobre o elenco colorado. Esse é o diário do Inter CTO desta quarta-feira, 19 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quarta-feira. E uma quarta-feira muito movimentada no ambiente do Internacional. Eu começo lá pela manhã, treinamento com os portões meio abertos que aconteceram no CT Parque Gigante. Até determinado momento a gente pôde acompanhar a atividade. Depois, eles fecharam o treinamento. O que a gente pôde acompanhar de importante desse treino? Que o Inter tem aqueles jogadores que estavam sob algum tipo de preocupação recuperados. Arangues e Gabriel Mercado treinaram normalmente hoje no CT Parque Gigante. E logo viram opções para o técnico Eduardo Cudê no próximo domingo contra o Red Bull Bragantino. Arangues e Mercado. O Johnny, que teve uma gastrointerite e por isso ficou de fora dos dois últimos jogos, também está à disposição. Todo mundo treinou normalmente ao longo do dia de hoje. No DM mesmo, só Pedro Henrique e Maurício, que ainda se recuperam de lesões musculares e tem aí mais uma semana, mais ou menos, de recuperação para voltarem a jogar e devem ser opções, por exemplo, para o jogo contra o River Plate pela Copa Libertadores da América. A atividade lá foi comandada ainda pelo técnico interino, Caô de Almeida, que assumiu os trabalhos enquanto o Inter tinha esse período, esse gap entre a saída de manga e a chegada do técnico Eduardo Cudê. Quem esteve nesse treinamento e também trabalhou foi o Bruno Henrique, volante que foi anunciado nesta manhã pelo Esporte Clube Internacional. O Bruno Henrique, inclusive, já foi apresentado no estádio Beira-Rio. E a apresentação do Bruno Henrique tem bastante conteúdo para a gente entender e para a gente observar. Primeiro, o Bruno Henrique falou sobre o fato de ter sido indicado pelo técnico Mano Menezes que sequer vai trabalhar com ele no estádio Beira-Rio porque já saiu. E aí chega um técnico novo, que é o Eduardo Cudê, com um sistema tático diferente que sequer tem um cara da função do Bruno Henrique. E ele falou sobre tudo isso. Também sobre a adaptação à cidade, sobre os motivos que levaram ele a escolher o Internacional. Eu falei sobre tudo isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um resumo do que o Bruno Henrique falou na entrevista coletiva. Ele não deve estar à disposição ainda para o próximo domingo contra o Red Bull Bragantino, mas falou sobre a sua adaptação, sobre a sua condição física e sobre também essa situação que está vivendo por ter sido indicado por um técnico e quando chegou houve uma troca, o que, segundo o Bruno Henrique, não é nenhum problema. Ele tem que estar preparado para isso e vai buscar o seu espaço com o técnico Eduardo Cudê. Além do Bruno Henrique, quem foi anunciado foi o próprio técnico Eduardo Cudê, até um pouco antes do Bruno Henrique. E eu gravei um vídeo aqui no canal na manhã desta quarta-feira, trazendo detalhes deste anúncio. Contrato até dezembro de 2023. Resta saber ainda qual a cláusula de renovação automática, mas o Eduardo Cudê chega a Porto Alegre com dois preparadores físicos, o Octavo Maneira e o Guido Cretari, um analista de desempenho e um auxiliar técnico. E esse auxiliar técnico é nada mais nada menos do que Lúcio González. Esmeia argentino, passou pelo Porto, pelo River Plate, pelo Atlético Parnaense, histórico jogador argentino da seleção argentina e que é o auxiliar técnico do Internacional agora, vai trabalhar com o Eduardo Cudê, porque o auxiliar do Eduardo Cudê, que é o Ariel Brog, ficou em Buenos Aires por questões particulares, problemas particulares. Ficou em Buenos Aires, veio o Lúcio González com ele. É uma comissão técnica cheia, mas o Inter garante que não haverá nenhuma mudança no cargo e no posto, por exemplo, do Flávio de Oliveira, que é o atual preparador físico do Internacional. Então, sim, o Inter vai ter quatro preparadores físicos. Flávio de Oliveira, João Goulart, que é da equipe permanente do Internacional, são da equipe permanente do Internacional, Octavo Maneira e Guido Cretari, que são da comissão técnica do Eduardo Cudê. Como esses quatro vão trabalhar juntos, eu não sei, mas o Inter garante que Flávio de Oliveira e João Goulart estão mantidos como profissionais do Internacional, até porque no fim do ano o contrato do Cudê se encerra. É um contrato bem curto mesmo, tá? Além disso, além do anúncio do Eduardo Cudê, que eu falei tudo sobre isso nesse vídeo aqui, mais tarde a gente teve a chegada de Eduardo Cudê no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Dezenas de torcedores, um pouco menos de 100 torcedores, estiveram no aeroporto para acompanhar a chegada do Eduardo Cudê, que chegou com o presidente Alessandro Barcelos e com o Magrão. Os dois estavam na Argentina, o gerente esportivo Magrão e o presidente Alessandro Barcelos. Chegaram de avião, foram recepcionados por esses torcedores, o Eduardo Cudê foi lá e acenou para os torcedores, celebrou com essa parte da torcida do Internacional, com esses torcedores que estavam lá, e deu a sua primeira declaração como treinador do clube, tá? E eu vou aqui abrir aspas para o que falou Eduardo Cudê. Ele disse, Eduardo Cudê já chegou falando sobre o grupo de jogadores, e essa é uma pergunta que vai ser preponderante na entrevista coletiva. O Eduardo Cudê vai chegar pedindo reforços, exigindo reforços, tal qual o Old Cudê, nessa primeira fala ele já falou sobre o grupo, e disse que o grupo tem muita qualidade, e disse que o grupo é muito bom e que é só trabalhar. Vamos ver se o Eduardo Cudê não vai pedir nenhum reforço pontual. Nessa chegada dele ao Inter, o presidente Barcelos trouxe Sérgio Rocher e Bruno Henrique nessa janela, né? Ele havia prometido dois ou três reforços, o Henrique Valencia já tinha sido contratado lá em fevereiro, então vamos ver como é que vai ser o comportamento do Cudê a partir de agora, ele que disse que o grupo é muito bom. Por último, expectativa de BID, tá? Sérgio Rocher saiu no BID, e isso é importante porque ele já fica à disposição, e hoje trabalhou normalmente também, fica à disposição para estrear com a camisa do Inter no domingo em Bragança Paulista. O Eduardo Cudê deve sair no BID, tá? E o Inter vai levar o Eduardo Cudê para Bragança Paulista, ele já trabalha nessa quinta-feira, e vai para Bragança Paulista, só que tem que sair no BID para poder estar à beira do gramado, mas esse não é um processo tão complexo, até porque o Cudê estava aqui no Atlético Mineiro há pouco tempo, tá? Agenda de Cudê, quinta-feira, treino, 13h30 da tarde, e depois do treino, eu acho que ali por volta de 6h, 6h30, a apresentação oficial de Eduardo Cudê como técnico do Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds, por exemplo, do Campeonato Brasileiro do Fim de Semana, Flamengo e América Mineiro, odd do Flamengo 1.38, empate 5, América Mineiro 7.5, e já tem também a odd do Internacional, o Bragantino e Inter, o Inter é bem não favorito, tá? O Bragantino 1.85 a odd, favoritaço, empate 3.6, Inter 4.2, joga na KTO, te registra, coloca o cupom a dupla que tu ganha, 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te escreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!